RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos estudar a área horizontal entre curvas. E, para isso, eu tenho esta curva azul e esta curva laranja e esta área aqui entre elas. E a grande diferença aqui é que nós estamos acostumados a ver coisas de y em função de x. Mas, aqui, nós temos x em função de y e, por isso, podemos escrever esta função como f . E o mesmo acontece com esta função. Eu posso reescrevê-la como g . Mas, como eu já falei, nesta aula, nossa preocupação vai ser descobrir esta área limitada entre as duas curvas. E eu sugiro que você pause o vídeo e tente resolver isso sozinho. Ok, a grande diferença aqui é que nós vamos integrar a função em relação a y. Ou seja, nós vamos utilizar uma integral definida onde os nossos limites estão em termos de y. Mas, o que isso significa? Veja bem, este aqui é o ponto de interseção inferior das duas curvas. Este vai ser o nosso limite inferior em termos de y, que eu posso chamar de y₁. E este aqui é o limite superior, que podemos chamar de y₂. A ideia é simples. Você tem que procurar os pontos onde as curvas estão se interceptando e procurar o correspondente y deste ponto. Estes dois aqui são os limites de integração. ou seja, vamos ter a integral de y₁ até y₂, que eu posso colocar aqui. E claro, nós vamos integrar em relação a y, por isso dy aqui. E como podemos calcular esta área? Simples. Nós vamos utilizar a soma de retângulos infinitamente pequenos e vamos calcular a área de cada um, sendo que esta altura é dy, isso porque tem uma altura muito pequena, ou seja, uma diferenciação muito pequena. E qual seria a base deste retângulo? Se você perceber, neste intervalo de y₁ até y₂, a nossa função azul assume valores maiores do que a função laranja. Portanto, este comprimento vai ser igual a f menos g . E como queremos saber a soma destes vários retângulos, nós utilizamos a integral de y₁ até y₂ de f menos g . Até aqui parece algo simples, não é? Porque nós conhecemos f e g . A dificuldade maior está em encontrar estes limites de integração. Para descobrir eles, nós temos que pensar onde estas curvas se interceptam. Se você perceber, ambas são iguais a x. Com isso, nós podemos igualar esta equação a esta aqui. Ou seja, podemos colocar menos y² mais 3y mais 11 igual a y² mais y menos 1. E podemos subtrair ambos os membros desta equação por toda esta expressão, ficando com menos y² mais 3y mais 11 menos y² menos y mais 1 igual a zero. E nós podemos ajeitar isto aqui, ficando com menos 2y² mais 2y mais 12 igual a zero. Observe que todos estes termos são múltiplos de 2. e podemos colocar o menos 2 em evidência, que multiplica y² menos y menos 6 igual a zero. Ou seja, se você multiplicar menos 2 por isto aqui, vai dar esta expressão. E você pode fatorar esta expressão do segundo grau, ficando com y menos 3, que multiplica y mais 2. E ainda tem um menos 2 aqui, e a expressão tem que ser igual a zero. E se três coisas estão se multiplicando e o resultado está dando zero, uma delas tem que ser zero. O menos 2 não é igual a zero. Então, este y menos 3 é igual a zero ou este y mais 2 é igual a zero. Neste caso, o y vai ser igual a 3, enquanto neste aqui vai ser igual a menos 2. É claro, você poderia resolver isto aqui com a fórmula de resolução da equação do segundo grau, mas assim fica mais fácil, não é? Então, o limite inferior vai ser y igual a menos 2 e o limite superior vai ser y igual a 3. Com isso, nós devemos avaliar a integral de menos 2 até 3. Vamos fazer isso então. Deixe-me apagar tudo isto aqui para ficar melhor de fazer. Então, isto vai ser igual à integral de menos 2 até 3 de f , que neste caso é menos y² mais 3y mais 11, menos g , que é isto aqui. E como eu vou subtrair, o sinal de todos estes termos vai mudar. Então, vamos ficar com menos y² menos y mais 1 dy. E isto vai ser igual à integral de menos 2 até 3 disto aqui, que se ajeitarmos, vamos ficar com menos 2y² mais 2y mais 12 dy. e o que temos que fazer agora? Simples, achar a antiderivada disto aqui. Então, vamos ficar com a integral de menos 2y, que vai ser menos 2y² mais 1, que vai dar y³ dividido por 2 mais 1, que dá 3. E integrando isto aqui e simplificando, vamos ficar com y², e somamos isto com a integral de 12, que é a mesma coisa que 12y. E nós podemos avaliar isto no intervalo de menos 2 até 3. Ou seja, nós vamos utilizar o teorema fundamental do cálculo, que é a mesma coisa que pegar este 3 e substituir aqui, ficando com menos 2 vezes 3³, que é a mesma coisa que 27, e dividimos isto por 3, somando com 3², que dá 9, mais 12 vezes 3, que dá 36. E subtraímos isto, substituindo este menos 2 aqui no lugar do y, ficando com menos 2, que multiplica menos 2³, que dá menos 8, dividido por 3, mais menos 2², que é igual a 4, menos 24, porque 12 vezes menos 2 é igual a menos 24. E se resolvermos isto, este 3 pode ser simplificado com este 27, ficando com 9, e ainda tem o menos 2 multiplicando aqui, fazendo com que toda esta expressão seja igual a menos 18. e somamos com 9 mais 36, que dá 45, e subtraímos por tudo isto aqui, e que vai dar menos 2 vezes menos 8, vai dar 16 positivo, dividido por 3. Então, vamos ficar com 16 terços. E mais 4 menos 24 vai ser igual a menos 20. E menos 18 mais 45 é igual a 27, menos 16 terços menos 20, e que resolvendo é igual a menos 44 terços, e ainda tem um menos aqui. Então, isto aqui vai ser igual a 27 mais 44 terços. E se resolvermos isto aqui, vai ser a mesma coisa que 125 terços unidade diária. E, claro, ainda podemos transformar isto aqui em uma fração mista, que é a mesma coisa que 41 inteiros e 2 terços. E eu espero que esta aula tenha te ajudado. E até a próxima, pessoal!